Música Como assim? Oi Chiquinho Oi Yuri, calma, calma, calma Oi Yuri, calma, calma Calma, meu, espera Foi o único jeito pra você ficar calmo, meu. Foi o único jeito, irmão. Eu liguei pro professor, cara. Mas ele voltou a ligar pra mim de novo, Yuri. Calma, espera explicar. Espera explicar, meu. Explicar o quê, velho? Calma, deixa eu explicar. Pera aí. O professor ligou pra mim. Falou que... Calma, que o nome do rapaz é William. A lantropia é uma doença, cara. E a gente não pode chegar. A gente tem que tentar ajudar ele. Depois a gente mata ele, cara. Como que você vai ajudar? O que tem a ver ajudar ele? Olha que você fez comigo, mano. Isso que eu tô falando. Meu, você tava fora de si, Yuri. Então aí você vai, bate em mim e deixa o outro... Calma, calma. Meu, calma. A gente tem que ter um plano, não é assim. Vai entrar lá, a gente vai morrer, Yuri. Calma, calma. Calma, calma. 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 Tá, o que que ele falou? Ele falou o seguinte. O professor falou pra mim que a lantropia é uma doença. Tá. Pra aí, o que que a gente tem que fazer? Tentar ajudar ele, conversar com ele, tentar conversar com ele. Mostrar pra ele que a gente tá ajudando ele. O nome dele é William. Mas como que a gente vai conversar? Você viu que até agora, velho, ele pulou em cima de mim e me atacou. Correu da gente, como que conversa? O professor falou isso aí, pra gente tentar conversar com ele. Pra até falar que a gente tá ajudando ele. E aí a gente mata ele e salva o Lucas. O Lucas também, velho, nada... Entendeu? Quanto tempo eu fiquei apagado? Uns 15, 20 minutos. Você acha que já aconteceu alguma coisa com o Lucas e tempo já, irmãos? Meu, você ficou aqui, ó. Você ficou deitado aqui. Você tava deitado, velho. Só o tempo que a gente perdeu a merda que você fez, velho. Que merda que eu fiz, Yuri? Fala pra mim. Olha o tempo que eu fiquei. Você foi atrás do Lucas? Eu dei uma olhada aí e não ouvi barulho nenhum mais, ó, Yuri. Tá, velho. Tá. Calma, respira, calma. Alguém vai vir? O professor não. O professor falou que a gente tá com bala de prata. Pousa. Vai, respira, respira, calma, respira. Vamos entrar, vamos pegar, ó. Você tá desarmado, olha aí. Dá, dá minha arma, então. Calma, calma. Eu vou te dar a arma. Então dá a arma. Nós vamos entrar lá chamando por ele, pelo William. A gente tem que conversar com ele. Ver aonde que ele deixou o Lucas. Porque eu tenho certeza que ele não matou o Lucas. Isso eu tenho certeza. Você entendeu? Como você tem certeza? Eu tenho certeza. Tá, tá bom, então. Tá? A gente entra, começa a... A gente tenta falar com ele, entendeu? Entendi, entendi. Então tá, então calma. Então, dá, cadê minha arma? Dá minha arma, ela vai entrar. Tá, pode pegar só, Hermos. Sua arma tá aqui no chão, aqui, ó. Ó, é o seguinte, Hermos. A gente vai tentar, eu vou tentar conversar. Se não der certo de conversar com isso daí, porque a gente... A gente já tira. Porque a gente tem que também usar... Usar ele, esse wheel aí e baixar o Lucas, mano. Exatamente. Ele que deve saber onde... E a antropia é uma doença. Então a gente tem que falar que a gente tá aqui pra ajudar ele. Depois a gente mata ele. Porque o objetivo é matar ele. Vai, fala baixo. Ele deve estar escutando o serinho, mano. Entendeu? Tá, tá bom, Hermos. Então, vai. Tá bom. Pega as coisas, vamos preparar aí. Vamos. Vai, dá essa câmera. Tá bom. Vai, Hermos. Pega a frente. Vamos juntos. Você não ouviu mesmo nada do Lucas? Nada. Mas, Hermos, eu só tô com medo, mano. Alguma coisa pode ter acontecido, velho. Eu vou começar a chamar por ele. É o William o nome dele. O que eu chamo o William. E vamos... E vamos... Falar que a gente vai ajudar ele. O objetivo é ajudar ele. Aí a gente tenta também achar onde tá o Lucas. William! William, eu sei que você tá doente. A gente tá aqui pra te ajudar. A gente não quer te enfrentar, não. William! William, a gente até agora atirou em você, mas... Foi porque a gente queria se defender. Desculpa. A gente entende agora. A gente conhece a sua história. A gente sabe quem é você. Sabe o que você tá passando e... A gente quer que você saiba que isso que você está passando... Você não tem uma cura. Então... A gente tá aqui pra te ajudar. Nossa, só isso aqui. Você tá ouvindo a gente? Ó, a gente vai tá andando na mata aqui. Falando com você. Eu vou... Eu vou... Aguardar a arma aqui. Vamos só. Fica com a arma abaixada aí. A gente vai tá... Desarmado. Certo? Então a gente não quer mal. E a gente não quer que você faça mal pra gente também. Eu sei que você tá ouvindo a gente. Eu sei que... Você consegue escutar bem. Você é muito rápido. Mas... Converse com a gente. Apareça pra gente aqui. A gente vai te ajudar. A gente vai conseguir curar você. Você vai ser uma pessoa... Normal. Igual eu. Igual o Emerson. Igual o Lucas. Que é o rapaz que tá com você aí. Então... Por favor, apareça. Fala pra gente também aonde tá o Lucas. Você tá ouvindo? William. William? O que é isso? Armisen. William, é você? William? William, por favor, para. Para. Calma. Ei. Isso. Calma, calma. Você entendeu a gente, né? Eu sei que você entende. A gente não quer fazer mal. Calma. Calma. Calma, calma, calma. William, a gente tem a cura. A gente vai conseguir salvar você. A gente vai conseguir tirar você daqui. Você vai voltar a ter uma vida normal. Entendeu? Você vai conseguir, enfim, ter uma vida normal. Só que antes disso, eu quero que você saia com a gente. Só que eu quero que você mostre pra gente onde o Lucas tá. Consegue direcionar a gente até o Lucas? A gente te segue. William, a gente tá aqui pra ajudar você. A gente sabe que você tá doente. William. A gente só quer o Lucas. Fala pra gente onde tá o Lucas e a gente já vai embora. Vai, William. Vai, William. Você vai com a gente. A gente vai levar você em segurança. Que não, William. William. Cara, mano, não faz eu perder a paciência, mano. Por favor, velho. Vem com a gente. A gente tá dando uma chance pra você se salvar, velho. William. William, fala. A gente sabe o que você fala. Vai. William. Não, 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 não. Vem com a gente, viu. Irm, nós vamos. Irm, nós vamos. Vem, nós vamos. Irm, nós vamos. Vai, 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 vai. Eu filho de Deus. Vamos lá. Vamos lá, vai. A gente saiu da mata de novo Hermes, vem Ele não vai falar Ele não fez nada da bala nele Não fez efeito nenhum Eu tentei Ele não quer conversa A gente vai ter que dar um jeito Vai ter que sair atrás do Lucas Nós mesmo E é o seguinte Agora a bala não fez efeito Ele deve estar com mais raiva da gente Pode ser que ele vá atrás do Lucas Se ele não tiver feito nada Ele vai querer fazer Vai Vamos ter Ouviu? Lucas, é você? Lucas 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 Tenta falar alguma coisa, mano Se estiver escutando, tenta mexer algo O que? O que? O que? Cavalo Cavalo agonizando Cavalo agonizando, Hermes Hermes Será que é o William? Tá matando o cavalo? O Fabio não fica se alimentando Pra onde a gente vai, velho? Vem, vem, vem Que dá Dá, hein Dá, dá pra vir Vamos Consegue prestar sua lanterna também? Que eu não consigo enxergar muito, cara Eu vou ter que ir assim, velho Vai, fica junto Fica perto de mim William Lucas Tá terminando aqui, ó Você ouviu, né? Você ouviu, né? Vem Bora Segue Segue aqui Tá Consegue ver alguma coisa? Tá escutando alguma coisa? Tá escutando alguma coisa? Mãe, não, onde que tá vendo esse barulho? Ó Tá perto Tá vendo? Ó Pra cima Deixa que eu vou na frente Calma aí Calma aí Ó, vai pra cá, ó Nessa reta Nessa reta Vem, vem Tá, tá Calma, calma Tamo junto, tamo junto Mas foi muito rápido Lembra que o barulho veio daqui E tá pra cá agora Tipo, arrastou alguma coisa Arrastou Ó, escuta É mordida, é mordida De onde tá vindo? Olha, é da reta da saída Então, aí Esse barulho tá vindo de onde? Olha, é dessa reta aqui, ó É isso aí É agora, é, é agora É agora, é, é, me solta Solta, solta, é, me solta Me solta, me solta Solta, é, é ele ali Pra, então, o que? Mas e se ele estiver pegando o Lucas ali, Hermos Que cavalo? Não é o cavalo, não Calma, Hermos, calma Hermos, escuta, escuta Calma, eu não vou atirar Calma, solta Você viu o senhor do cavalo? Você viu o senhor do cavalo? Cavalo, cavalo, cavalo Você tem o senhor? Olha lá, olha lá Lucas Lucas Lucas, é o Lucas, é o Lucas Lucas, é o Lucas Meu Deus Ei, Lucas 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 Hermos, aqui, Hermos Aqui, aqui Lucas Oi Lucas Fala comigo, fala de novo Você ouviu também, né, Hermos? Lucas Aqui, 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 Hermos Vem Tem uma cerca aqui Lucas, estou escutando, estou escutando Hermos, não dá Não dá pra ir Não dá pra ir Onde que é o barulho? Pra cá, pra esse lado aqui Mas você vai conseguir ir aí? Cuidado, cuidado Não vai ter como passar Não vai ter como passar Vai ter que voltar Vem, Hermos, vem Vem, vem Ó, Lucas, estamos aqui, velho Vai ter que ir aí Ei Lucas, vai com nós Ali Cadê? Não, onde é, Hermos? Sai, sai, sai Lucas, 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 Lucas Lucas, não, 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 não Lucas, ei Lucas, Lucas, pelo amor deus Não, 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 não Leva a arma, leva a arma Você também Lucas, 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 fala com a gente, mano Lucas Ajuda, ajuda o Hermos Ajuda o Hermos Ajuda o Hermos Leva a você, vai Levanta Levanta, pelo amor deus Vai, apoia ele Apoia ele, apoia ele também Isso Calma, calma, calma Calma, mano Não, 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 não Hermos, pelo amor deus Tenta, tenta, vai, tem que sair Olha o barulho, olha o barulho, vai Tenta sair daqui, pelo amor deus Vai, vem, vem, vem Nossa, meu Deus do céu, velho Vai, galera, vocês têm que sair daqui O barulho está aumentando Como que eu vou na frente, velho? O barulho está atrás Como que eu vou na frente? Vai, vai Eu não sei onde que sai Vem, vem, vem pra cá Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vocês dois Ele estava aqui, ele estava aqui, ele estava aqui Deixa eu ir na frente Ele estava aqui Calma 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 Ele não está mais aqui, não O cavalo está ali, ele não está mais Vai, passa, passa, passa Vai Meu Deus do céu Caçadores das sombras que vai te caçar Se nossa equipe pegar, ela não falha Aperta o gatilho pra salvar os nós Se é tropa CS, tu não é medo de nada Aqui na caçada só tem lenda rara Tudo aqui, a proteção é dobrada Só tem pitbull Os moleque de raça Tamo de combi, lendas atrás do perigo Camisa CS, saide na cintura Vamos na mata, caçamos a bruxa Passando voado na noiva fantasma Sentamos o dedo e não ligamos pra nada